Oi, amores! Estou aqui no Provedor, da Wendy Bertolli. Eu nunca fiz vídeo aqui pra vocês e é uma loja que eu não costumo vir muito, mas hoje eu entrei aqui e eu não tava dando nada por ela. Mas encontrei várias peças bem legais e clássicas e eu achei que valia a pena mostrar pra vocês. Então, vamos conferir comigo. Primeiro look, gente. O look é uma camisa básica, branca, tipo, mais social e o toque dela é que atrás ela tem isso aqui, ó, tipo um trançado nas costas. Achei lindo, aquilo não dá pra ver direito. E ela tá 139. Ela é mais compridinha, ó. Eu coloquei com uma calça flare, jeans clara, ela tá 100 reais. Ó. Um look super clássico e despojado ao mesmo tempo que por causa do jeans, né? Um look super clássico, camisa branca, quem não ama, né? Essa aqui tá na promoção, ela tá 89, era 150. E olha que linda, ela tem pérola no punho, mais clássica, assim, socialzinha. E essa saia eu achei linda, ela não tá na promo, mas achei uma saia, assim, que você pode usar com vários estilos. Com tênis, com salto, com tudo, com bota. Ó, ela tem uma estampa, tipo uma cobra, não sei o que que é. É uma estampa, assim, bem bonita, neutra, que eu gosto. E ela tem essa fenda lateral. E o forro dela só vem até a coxa, o resto ele é transparente. Daí fica esse toque todo diferente, sabe? Ela tá 180. Gente, olha que maravilhosa essa camisa. Ela é, a manga dela é transparente, com babado, fenda. Um decotinho bem sutil aqui. E atrás, pirem no decote dela. Olha que linda. E ela é toda transparente. Único ruim que não dá pra usar com o futebol. Ela tá 149, não é da promoção, é uma coleção nova. Mas eu achei linda. E essa calça diz, ela não vestiu bem. Bem grandona, tá puçada. Mas eu achei bonito o modelo dela, com essa camisa cheia, que ficaria lindo. Fiz ela com rasguinho, rasguinho no joelho, adorei esse rasguinho. No joelho, ó, tipo meio soltinho. Dos dois lados. Ela é bem flare também, ó. E ela tá 139. A blusa 150, a calça 139. Amei esses blusos, e vocês? Olha, gente, esse aqui é um casaco barra poncho. É um estilo bem lindo, um tecido grosso, uma lã. E ele tem esse pelinho macio, muito gostoso também. Não, 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 não. Ele tá 139. E eu fiz como vestido, porque eu não achei uma calça de couro que eu gostei, não tinha deslumeração. Então, eu coloquei essa pra vocês verem. Que até se você usar com o shortinho por baixo, dá pra usar como vestido, se quiser, tá? Mas o ideal é usar como casaco mesmo, né? Eu não vou abrir pra vocês, porque não tem condições. Mas, olha. Ele é bem bonito, ele tá 139, um casaco bom, grosso. Super estiloso também, e o preço não tá caro comparado às outras lojas. E eu achei esse detalhe do pelo muito estiloso também, adorei. Gente, essa camisa aqui, achei ela bem estilosa, né? Eu adoro mistras. Assim, branca, branca e mistra azul, com botõezinhas. Essa manga ampla também. Essa camisa aqui, ela tá 129. Esse casaco, que lindo, gente, de tweed, com esse murex. Achei bem bonito, ele é bem comprido. E ele tem essa faixinha aqui, ele não tem zíper nem botão. E ele tá 229,90. Ó. O look que eu mais amei aqui no vídeo disparado. Esse blazer barra vestido. Achei ele bem bonito, assim, com esse corte estruturado. Alfaiataria. Ai, meu Deus, não tinha até aparecido. Claro que tem que pôr um top por baixo, se você quiser usar ele como vestido mesmo. Você tem que pôr um top de renda, alguma coisa assim, uma blusinha. E olha que linda. Tem essa manga de boca de tino. Esses botões dourados, cheio bem bonito. É tipo um vestidinho mesmo. E tá 229.